O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra Povos todos do universo, batei palmas Gritai a Deus aclamações de alegria Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo O soberano que domina toda a terra Os povos sujeitou ao nosso julgo E colocou muitas nações aos nossos pés Foi Ele que escolheu a nossa herança A glória de Jacó, seu bem amado O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra Por entre aclamações Deus se elevou O Senhor subiu ao toque da trombeta Salmodeiai ao nosso Deus ao som da harpa Salmodeiai ao som da harpa Ao nosso Rei Porque Deus é o grande Rei de toda a terra Ao som da harpa acompanha aí os seus louvores Deus reina sobre todas as nações O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra O Senhor é o grande Rei de toda a terra